Salve, salve pessoal, está começando mais uma edição do Radar na sua telinha, seja pelo sinal digital da TVE, seja pelo web no nosso site tve.com.br. Para quem quiser nos assistir por lá, é só entrar na página, clicar na aba TV ao vivo e pronto. E no programa de hoje teremos as principais novidades da semana no mundo da música no quadro Antenado. Vamos conferir também uma entrevista sobre o lançamento do livro A Cor. E fazendo a trilha sonora da tarde está conosco a banda Life's the Fight. Vamos de som, pessoal? Olhe em volta, o que você vê? Pesoso tanto, sem saber pelo quê? Então pare e pense, seu manipulado não é você. O verde não existe mais São sócios as que vejam Nessa terra que aqui jaz Além de presos, sufocas pelo desejo Olhe em volta, não reconheço Mas é isso que eu mereço Estão sendo manipulados Isso é só o começo O verde não existe mais O verde não existe mais São sócios as que vejam Essa terra que aqui jaz O verde não existe mais São sócios as que vejam E a vida ficou Como segunda opção Pois o povo sempre Pensara contra a mão Onde matarão Mas o cidadão A violência já faz parte do padrão O verde não existe mais São sócios as que vejam Nessa terra que aqui jaz Além de presos, sufocas pelo desejo Ocorre o lançamento do livro A Cor na Galeria Hipotética em Porto Alegre A história é baseada no conto A Cor que Veio do Espaço Do escritor estadunidense H.P. Lovecraft E para falar desta publicação Estão conosco os artistas Ricardo Fonseca e Dreyfus Soler Tudo bem, pessoal? Tudo bem Boa tarde Boa tarde E conta para nós então Contem para nós Como surgiu então a ideia De adaptar esse conto Que se chama A Cor que Veio do Espaço Para os quadrinhos A premissa surgiu durante Uma oficina de literatura Adaptação de literatura Para quadrinhos Administrada pelo Carlos Ferreira Que é um artista aqui de Porto Alegre Conhecido Sim E já tem também Trabalho de adaptações De literatura E ele me apresentou esse conto E eu achei muito interessante Porque o universo do Lovecraft Ele permite muita Ele é muito rico visualmente Ele tem uma mitologia muito grande Então, durante a oficina Eu fui desenvolvendo o roteiro Comecei a fazer os desenhos E depois eu convidei o Dreyfus Para participar comigo Na parte de colorização De finalização do livro E vocês já haviam trabalhado Juntos antes? A gente tem uma empresa junto A Canhotório É um estúdio de design Ilustração Então, já faz dez anos Encerrou hoje a exposição Que a gente estava completando dez anos Que estava na Galeria Duque Então, já há um bom tempo A gente trabalha junto E fizeram então outros livros Outros quadrinhos também? É, nossa produção é mais voltada Para o estúdio, assim, digamos Esse é o primeiro trabalho Mais autoral nosso, assim, né? Que bacana A gente tinha essa questão mais Como prestação de serviços, né? Para empresas, assim Esse é um trabalho da Canhotório Independente, digamos Bacana E qual é o enredo da história, então Para o pessoal de casa se interessar? A história, ela conta Uma série de acontecimentos Que sucedem A queda de um meteoro Numa fazenda Todo o universo do Lovecraft É ligado a essa questão Do terror cósmico, né? Então, a partir da queda De um meteoro Que contém uma entidade alienígena Um ser ali dentro Que todos que veem esse ser Não conseguem identificar Qual é a cor dele Não é uma cor conhecida No planeta da Terra Assim, nos padrões da Terra, né? Então, existe uma série de situações Que vão surgindo A partir dessa Dessa queda desse meteoro E existe uma investigação Que um advogado vai Vai atrás, né? Para descobrir o que aconteceu Bacana E no dia do lançamento Vão ter outros livros Outros quadrinhos sendo lançados, né? O que mais está preparado Para o dia do lançamento? É, vai ser o aniversário De quatro anos da hipotética, né? Então, vai ter uma exposição individual Do Fabiano Gumo Artista também Aqui de Porto Alegre E o lançamento do livro dele Que ele faz um livro Que mistura e desenhos Textos, fotografias Muito legal o trabalho dele E terão outros lançamentos De quadrinhos também, né? De outros artistas, né? Bacana E para o pessoal que está em casa Então, quiser comprar o livro Quiser saber mais Sobre a companhia de vocês e tal Se estão nas redes sociais A gente está nas redes sociais Facebook Principalmente Instagram também, né? Então, é só entrar em contato com a gente Tem a página da Cor Tem a página do Canhotório E os nossos pessoais Mandam uma mensagem lá E a gente envia para o Brasil todo Bacana, então Tá certo, então Muito obrigada, Ricardo Dreyfus Pela entrevista E a gente agora vai para um rápido intervalo Já voltamos para o radar E a gente! Já voltamos para os nossos Hind E aí E aí E aí Não consigo entender por que acha que só as conquistar São melhores que as minhas Porque acha que meus atos são inúteis Fica comparando os meus aos seus Isso é tão inútil e ao mesmo tempo fútil Não entendo onde quer chegar perdido e confuso Não tem mais nem menos Tô igual a você Não tem mais nem meu sim Não tem mais nem meu sim Minha família, meus amigos e também o meu suor Isso é tão inútil e ao mesmo tempo fútil Não entendo onde quer chegar perdido e confuso Isso é tão inútil e ao mesmo tempo fútil Não tem mais nem menos Isso é tão inútil e ao mesmo tempo fútil Não entendo onde quer chegar perdido e confuso Não tem mais nem meu sim Não tem mais nem menos Tá, então o pessoal da Live Safaes está aqui com a gente E aí pessoal, tudo bom? Tudo bem, boa tarde Primeira vez de vocês aqui no Radar, né? Exatamente, primeira vez Uma honra estar tocando aí com vocês Sejam bem-vindos então ao Radar Contem pra nós Vocês têm uma história recente, né? De mais ou menos uns três anos aí Como é que foi que vocês se reuniram? Exatamente Eu queria montar uma banda Estava um tempo sem tocar Conhecia o Rafael, nosso maestro E queria tocar um som um pouco mais rápido Mais agitado, né? Aí ele acabou que ele conhecia o Guga Nosso batera Criamos um grupo do WhatsApp Reunimos mais uns E tocamos o Fiche Isso em Sapucaia, né? Isso em Sapucaia do Sul E como é que vocês veem a cena do hardcore Em Sapucaia, na região dos Sinos? A região de Sapucaia ali É o Vale dos Sinos Grande Porto Alegre Na grande mídia assim Não aparece mais tanto Mas no underground Por trás Tem uma galera massa ali Da inimigo Eu Aster de Canoas Lápis de Sanidade também de Sapucaia Os caras fazem o corre Representando a cena mesmo E pelo estado? É Isso tem as casas aí Que apoiam as bandas, né? Que abrem espaço Então Hoje em dia eu diria assim Que não tem tantas bandas Quanto há 15 anos atrás Por exemplo Porém As bandas que estão aí Estão fazendo um trabalho Muito massa, sabe? Então Está uma união Que eu não via Há anos atrás Então Eu me orgulho De estar participando Nessa parte Claro Essa união é importante, né? Justamente para fortalecer a cena Tem que Se juntar mesmo E a cena no estado Vocês têm uma visão semelhante? Acham que no Rio Grande do Sul Tem público Para o hardcore ainda? Não só no estado Mas no país todo Como eu falei Nascer underground Por trás ali dos panos A galera está fazendo um corre sinistro Assim É sensacional E os temas das músicas de vocês Sempre tem a ver com questões sociais Políticas, né? Como é que vem essas ideias para vocês? As ideias A gente se reúne Ou pelo WhatsApp mesmo Cada um escreve um trecho Comenta sobre um assunto Ah, vi isso Vi aquilo E vai escrevendo Que sai coisa boa Eu diria assim Que o momento atual Infelizmente Ele facilita O tipo de letra que a gente faz Que a gente contesta bastante Questões sociais Como tu mesma disse E tem coisas Que tem que ser ditas, né? Hoje em dia Eu acho que é um momento Que tem coisas Que a gente tem que debater mesmo Não pode deixar para depois E a gente aborda muito isso Nas letras, né? Coisas que a gente Debate entre nós E entre amigos E a gente leva isso adiante Nas letras aí Bacana E para o pessoal que está em casa E quer conhecer mais Da Life's a Fight Vocês estão nos streamings YouTube YouTube, Facebook, Instagram Life's a Fight Só botar ali Não deve ter muita coisa Com esse nome Acho que essa é a primeira Que aparecer ali E vocês estão com o show Marcado agora Para o dia 20 de abril, certo? 20 de abril No Trilha Hub em Sapucaia Uma casa que está sempre fazendo Os eventos aí Fortalecendo a cena E vamos quebrar tudo Mais algo da agenda Programado É, a gente está focado Em compor agora Terminar o nosso CD Que a gente tem um EP Já com seis músicas Está no YouTube A gente pretende terminar Esse CDzinho aí Cargar no Spotify já Bacana E vocês estão aqui Para lançar um single, né? Exatamente Esse próximo som Que a gente vai tocar Se chama Minorias Bacana Então muito obrigada Pela entrevista E vamos ouvir Minorias Então Mua Dizem como agir Induzem a desistir De nossos sonhos De nossos planos Enquanto vivem suas vidas Supostamente exemplares Os paradigmas Impostos pela sua ansiedade Dizem que devemos desistir Quem disse que devemos ouvir Seria mais fácil desistir Padrões nos quais não nos encaixamos Vidas as quais nunca sonhamos Não seremos quem ou o que vocês acham Que devemos ser Não importa o quanto de cão Pra você o quão impossível é Nada é inatingível Vem, vem, insista Persista no que acredita Que no final será Padrões nos quais não nos encaixamos Vidas as quais nunca sonhamos Não seremos quem ou o que vocês acham Que devemos ser Tá aí então o lançamento no radar Minorias com Life So Fight E pra gente encerrar o programa A gente vai ver outro lançamento Que é o mais novo single da banda de rock alternativo Los Marias Os caras são de passo fundo E estão há cinco anos na estrada Divulgando seu repertório A gente fica então com o clipe de Erros e Acertos Pra encerrar a semana Radar fica por aqui E a gente volta na segunda-feira Às seis horas da tarde Tenham todos um ótimo final de semana E tchau E até parou pra pensar E nas vezes que eu penso Eu aprendo mais Com os erros da vida Me torno capaz De sobreviver aqui Reclamamos de tudo O que temos que passar E esquecemos dos dias Que temos pra sonhar Pessoa sem alma Não seja uma também Amarga e fria Que não gosta de ninguém Na vida existem problemas Que temos que enfrentar Uma nuvem passageira Tempestades de areia Mas nada que você não possa limpar 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 Eu vivo tentando E até parou pra pensar Que nas vezes que eu penso Eu aprendo mais Com os erros da vida Me torno capaz De sobreviver aqui La-ra-ra-ra-ra La-ra-ra-ra-ra Tra-ra-ra-ra-ra-ra Música Legenda por Sônia Ruberti